Fala pessoal, de volta aqui com mais um INSS passo a passo pra vocês. Vídeo de hoje é o seguinte pessoal, auxílio emergencial saiu o extrato final do benefício. E você vai saber quem terá direito a mais uma parcela, muita gente tá deixando dinheiro na mesa. Vídeo completo e atualizado até 2021 pra você. Sejam muito bem-vindos ao maior canal sobre INSS e benefícios do governo do Brasil. Sim, você está no INSS passo a passo. E se você for novo por aqui, eu quero convidá-lo a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação pra que você fique por dentro de todos os seus direitos. É isso mesmo. Além do mais, é o único canal onde um inscrito é VIP. Como assim, Fernando? Chegou no final do vídeo e você ainda tem alguma dúvida? Sendo inscrito, você pode deixar sua pergunta no primeiro comentário fixado que a gente vai responder pra você. Gostou? Então já deixa aquele like e vamos ao vídeo de hoje. Auxílio emergencial saiu o extrato final do benefício de todas as parcelas que você tem direito. Veja a lista de quem terá direito a mais uma parcela completo e atualizado até 2021. Afinal, quantas parcelas eu tenho direito? Pessoal, estamos chegando ao final do auxílio emergencial, pelo menos oficialmente, porque a gente ainda acredita nessa prorrogação e foi divulgado o valor total recebido para cada beneficiário. Enquanto uns estão recebendo a nona parcela, outros estão recebendo a segunda ainda. E afinal, eu vou ter direito até a nona, eu vou ter direito só até 5. Até este momento nós temos 10 lotes diferentes, ou seja, 10 grupos que começaram a receber auxílio emergencial em meses diferentes e por isso muitos estão fazendo confusão e podem acabar deixando dinheiro na mesa, deixando de receber parcelas. É isso mesmo. Vamos explicar aqui pra você. Pra você entender facilmente e não perder nenhuma parcela, você tem que saber o seu lote. Fernando, eu já sei o meu lote, então vamos repassar e conferir em 15 segundos. Você é do lote 1 se você é um beneficiário que recebeu a primeira parcela em abril. Você é do lote 2 se você é um beneficiário que recebeu a primeira em maio. Você é do lote 3 se você é beneficiário que recebeu a primeira parcela em junho. Você é do lote 4 se você é um beneficiário que fez cadastro no aplicativo ou no site para receber o benefício entre 17 de junho e 2 de julho. Você é lote 5 se você for um beneficiário que realizou contestação entre os dias 24 de abril e 19 de julho e teve o pedido aprovado. Você é lote 6 se for beneficiário que se cadastrou nos correios entre 8 de junho e 2 de julho. Se você é lote 7 é porque você é um beneficiário que contestou o pedido negado entre 3 de julho e 6 de agosto e foi considerado aprovado. Você é lote 8 se você é um beneficiário que realizou contestação entre os dias 20 de julho e 25 de agosto. Você é lote 9 se você for um beneficiário que teve o pagamento reavaliado no mês de outubro e passou a receber no mês de novembro. E você é lote 10 por fim que são os beneficiários que fizeram o procedimento de contestação por meio do endereço eletrônico da data prévia entre os dias 27 de julho e 19 de outubro. Ou quem fez o procedimento de contestação pela plataforma digital entre os dias 26 de agosto e 16 de outubro. E por fim quem teve o pagamento reavaliado no mês de novembro e começou a receber a primeira já no mês seguinte em dezembro. Localizou seu lote ou confirmou agora vai ficar muito fácil você saber se você está deixando parcelas para trás. Se você é lote 1 você tem direito ao total de 9 parcelas na cota individual 300 reais. Totalizando desde o início do benefício até agora você tem que receber 4.200 reais certo? Já mãe chefe de família 600 reais a cota única e se está como mãe chefe de família desde o início e for lote 1 8.400 reais. Fernando e se eu for do lote 2 você tem direito a 8 parcelas no total 300 reais a oitava total recebido com as parcelas de 600 e as parcelas de 300. 3.900 reais para você que recebe cota única. Se for mãe chefe de família do lote 2 recebeu 7.800 reais. Não recebeu tudo isso tem que verificar porque ainda tem saldo para receber. Tem que ligar no 111 ou procurar a Caixa Econômica Federal. Lote 3 e lote 4. 7 parcelas no total sendo 5 de 600 e mais 2 de 300 que é o valor atual. Quanto recebeu no total tem que receber 3.600 reais. E se for mãe chefe de família do lote 3 e lote 4 receber 7.200 reais. Recebeu menos que isso tem coisa errada aí tem que verificar. Lote 5 e lote 6. 6 parcelas no total sendo 5 de 600 e 1 de 300. Total recebido 3.300 reais a cota única. E se for mãe chefe de família Fernando 6.600 reais. Mas eu já recebi todos os pagamentos e não deu esse total. Então tem coisa errada você tem coisa a mais para receber aí. Lote 7, lote 8, lote 9 e lote 10 são os únicos lotes que não receberam a extensão do auxílio emergencial. Ou seja só temos parcelas da primeira até a quinta. Isso quer dizer que todas as parcelas deles são de 600 reais. Então o lote 7 recebeu a última agora ou está recebendo no valor de 600 reais. E o total recebido na cota única 3.000 reais. Já para mãe chefe de família 6.000 reais. Certo? Lote 8 está recebendo a quarta e quinta parcela esse mês 1.200 reais. Total 3.000 reais. Mãe chefe de família vai receber no total 6.000 reais. Recebeu menos que isso está errado. Lote 9 está recebendo a segunda, terceira, quarta e quinta esse mês. Totalizando 2.400 reais. Final do benefício tem que receber 3.000 reais. Esse mês a mãe chefe de família está recebendo 4.800 reais. Mas o total até o final ela tem direito a um saldo de 6.000 reais. Assim como o lote 10 também está recebendo todas as parcelas agora em dezembro. Então 3.000 reais de uma só vez e 6.000 reais para a mãe chefe de família. Então precisa verificar o extrato dessa forma de quanto tem direito a receber no todo. Porque às vezes parcelinha por parcelinha ali, naquele calendário maluco do governo, você não consegue perceber se você tem direito a mais uma parcela. Às vezes ela pulou lá, você não recebeu, perdeu o prazo. Então verifique aqui, nessa coluna, o seu lote e o total recebido se for cota única. E se você for mãe chefe de família, o seu lote aqui e a última coluna aqui do valor total recebido. Espero que vocês tenham entendido, peço que vocês compartilhem esse vídeo com todo mundo. E o pessoal do Bolsa Família também aqui recebendo a nona parcela, 9 no total, 300 reais e 600 mães chefe de família. 4.200 reais recebeu os beneficiários do Bolsa Família da cota única e 8.400 reais as mães chefe de família. Então finalizando para todos aqui. Se recebeu menos que isso, tem que verificar porque tem alguma coisa errada. Lembrando que todos do Bolsa Família receberam 9 parcelas, porque foram desde o início. A não ser os que tiveram o benefício cortado só do auxílio emergencial, do complemento do auxílio emergencial. Certo pessoal? Gostaram do vídeo de hoje? Então já deixa aquele joinha, compartilhem com todo mundo. E respondam aí nos comentários, vocês são a favor da prorrogação do auxílio emergencial até 2021? Se sim, até que mês seria ideal? A gente pensa aqui que nem março, a gente pensa que junho seria ideal. Até porque essa vacina está bem longe de chegar e a segunda onda da Covid está cada vez maior. Você é inscrito? Ainda tem alguma dúvida? Deixe no primeiro comentário fixado a sua dúvida que a gente vai responder para você. Muito, muito obrigado pela audiência. Um forte abraço e até o próximo vídeo.